Olá pessoal, terça-feira, 6 horas da tarde, é a hora do Radar, trazendo sempre para ti atrações musicais ao vivo, entrevistas, notícias e matérias sobre o mundo da cultura. Tu está sintonizado com a gente graças à tecnologia do sinal digital da TVE ou conectado através da internet. Nosso endereço é o tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo que tu nos assiste de qualquer lugar deste mundão. E no programa de hoje tu fica por dentro do projeto de financiamento coletivo que o CineBancários está lançando. Tem ainda um papo sobre o lançamento do livro Marrom e Amarelo, do escritor Paulo Scott. E para fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente hoje aqui o trio da The Hits. Som na caixa aí, gurus! O mar cresceu com a lua cheia, o arco-íris pintou a areia, o céu sorriu, deu luz às cores, Fiquei afim de entrar na onda, na paz, ao som do mar, na paz, na paz, vou te encontrar, na paz. Já passei mal, perdi o rumo, já quis calar todos os grilos, mas hoje eu levo o meu destino, com paciência vou mais tranquilo, na paz, ao som do mar, na paz. Na paz, vou te levar, na paz. Na paz, um velho amigo disse que os temporais tem pra mudar a corrente, E que a beleza do amor é a coragem de virar um leve. No velho jipe, pisamos fundo, cabelo ao vento, final do muro, você sorriu, deu luz às cores, Fiquei afim de entrar na roda, na paz, na paz, na paz, vou te encontrar, na paz. Na paz, na paz, ao som do mar, na paz. Na paz, na paz, vou te levar, na paz. Tá aí a The Hits, trazendo seu pop rock aqui pro radar, segura aí que daqui a pouco tem mais som com eles, porque agora a gente vai mostrar a partir a conversa que a Patti Salvadori teve com o autor Paulo Scott, ele escreveu Marrom e Amarelo, lançado aqui na capital ontem à noite, pelo selo Alfaguara. A história do livro, que se desenvolve em torno de dois irmãos, reúne ficção e autobiografia e promove a reflexão e o debate sobre identidade racial. Confere aí. Eu trato de uma família negra, mestiça, onde um filho é mais claro, bem claro, cabelo liso, inclusive, e o outro tem a pele retinta, algo que é bastante possível em várias famílias do Brasil, porque somos miscigenados com sangue indígena, sangue negro, europeu. Hoje, você encontra uma necessidade, você descobre um espaço e uma urgência incontornável de abordar experiências e enfrentar narrativas, nas quais haja, sim, negros bem estabelecidos, negros que mesmo num estado bastante racista, como é o nosso, conseguem se afirmar, conseguem afirmar a sua dignidade e, digamos assim, na perspectiva mais literária, revelar essa situação. A história tem um pouco a ver com a minha família, meu pai chamou meu irmão de marrom e me chama de amarelo. Eu sempre me afirmei como um negro pardo claro, porque é uma questão não apenas política para mim, mas, enfim, da minha própria criação. Eu tenho um pai de pele escura, retinta, e a mãe que é mais clara, tem a tendência espanhola, se é que dá para dizer que os espanhóis são brancos, faz com que esse par de filhos, pelo menos sob a ótica da sociedade, estejam destinados a tratamentos diferenciados, porque um tem a pele clara e o outro tem a pele retinta. Essa é uma situação que desde sempre me inquietou e agora, depois já de alguns anos, escrevendo poesia e romances, eu me senti, sei lá, eu achei que era o momento de inventar uma história, que não é exatamente a história da minha família, mas de uma família que é do Portenon, uma família mestiça, negra, de classe média alta, que consegue-se afirmar nesse contexto, que é um contexto bastante indesejável e indesejado, porque ele exclui as pessoas, ele coloca as pessoas a uma situação de, a um rótulo de sub-humano, simplesmente em função da cor da pele. Em que medida tu agregou outros elementos que não foram só da tua família, em que medida tu buscou memórias, porque também tu começou esse livro há alguns anos e talvez alguns debates sobre as questões raciais também se acentuaram nos últimos tempos. É verdade. Quando eu assinei esse livro, quando eu contratei esse livro com a Alfa Guara, em 2012, essa onda de literatura negra, ela não estava no mainstream da literatura ocidental. E você, acho que se alguém falasse em 2012, que talvez, se não a maioria, porque não é a maioria, mas pelo menos metade dos escritores hoje do mainstream no ocidente, do mainstream literário são negros, são negros africanos ou de ascendência indiana ou, enfim, árabe, não importa. São pessoas que não se enquadram dentro daquele formato clássico ali, do homem branco, enfim, protestante. Uma das coisas que, digamos assim, norteia a narrativa é a premissa de que nós vivemos num país onde o colorismo é extremamente sério e preocupante. Você tem uma hierarquia cromática que é bastante curiosa e um tanto surpreendente, porque somos um país mestiço. O brasileiro tem uma dificuldade enorme de se olhar no espelho e, nesse sentido, parece que uma parcela importante dos brasileiros se acha europeu, norte-americano, branco, quando, na verdade, nós, na condição de sul-americanos, mesmo aqui no sul, onde tem pessoas mais claras, descendentes de europeus, nós não escapamos de uma miscigenação, de um passado, um histórico de miscigenação bastante importante. E o CineBancários vai completar 11 anos de existência e, para comemorar, a entidade está lançando o Clube CineBancários, uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a manter a sala de cinema. Para falar mais a respeito, está conosco aqui o diretor do CineBancários, Guaraci Gonçalves. Tudo bem, Guaraci? Bem-vindo aqui à TVE. Tudo bem, Messias. Espaço importantíssimo aí, né, para exibição e divulgação do cinema aqui na cidade. Eu gostaria que tu comentasse para nós aí qual o diferencial de espaços como estes em relação, por exemplo, às salas comerciais. É, o nosso espaço é um espaço diferenciado porque ele se dedica a uma programação diferente dos outros cinemas. Nós trabalhamos com filmes nacionais e filmes latino-americanos, lançamentos, né, nacionais e produções latino-americanas. Então, por exemplo, agora, hoje tem uma atividade lá com debate, com estudantes participando, né, de um filme nacional, né. Sim. Então, é um espaço importante para, né, para reflexão. São filmes que têm uma temática social, uma temática humanista, né, que os outros cinemas não têm, né. Importante para a difusão, né, e exibição aí desse produto, né, do cinema nacional, do cinema latino-americano. Como é que tem sido a gestão do Cine até aqui? É, nós temos, essa sala foi inaugurada em 2008, né, portanto, agora já vai fazer, completar 11 anos em outubro. E ela nunca teve intuito esse projeto de dar lucro, né, era um projeto que a gente, né, sustentou, bem sustentando, né, durante todo esse tempo. Mas agora a gente lançou essa campanha para auxiliar no financiamento da sala, né, uma campanha de sustentação do Cine Bancários, né. Então, a gente criou o Clube Cine Bancários, né, para receber as contribuições das pessoas que gostam do cinema nacional, aqueles cinéfilos que gostam do filme de boa qualidade, né, para nos ajudar nessa campanha de sustentação dessa sala. Tá certo. Como tu falaste aí, né, tem uma atividade hoje lá, o cinema está contribuindo muito para a formação, para a qualificação de plateia, né. Vocês têm, mais ou menos, dados, assim, quantos espectadores passam por lá mensalmente, por exemplo? Olha, mensalmente passa em torno de, é vendido, né, porque 8 ou 9 mil ingressos mensais na sala de Cine Bancários. E outro diferencial, acho que é a questão do preço, né, os preços, são preços populares, né. O preço é bem acessível, o preço do bilhete da inteira é 12 reais, né, e a meia entrada é 6 reais, né. O bancário sindicalizado paga 6 reais, paga metade, né, os idosos também, né. Mas é um preço bem acessível em comparação às outras salas, né, de cinema que tem aí nos shoppings e tudo mais. E outra característica aí, bem marcante lá, é esse intercâmbio, né, entre os realizadores e a plateia, e o público, né. O pessoal promove muitos debates, né, com a presença dos cineastas lá, né. Já, nós já fizemos muitos lançamentos de filmes lá no espaço de Cine Bancários, né, com a presença do diretor, né. Então a gente faz, primeiramente, a exibição do filme e depois tem um espaço, né, para debate, onde a plateia, enfim, interage com o diretor do filme. Às vezes tem a presença também dos atores também no filme. Então é muito interessante, assim, o debate sempre é muito rico. E agora, então, o Cine está precisando do apoio dos cinéfilos aí. Como é que o pessoal pode participar, fazer para apoiar aí, quais as recompensas aí que recebe? É, nós temos uma plataforma, Apoia-se, né, que a pessoa pode se inscrever, né, quem quiser contribuir pode se inscrever através do site, né, que é o site Apoia-se barra Cine Clube Bancários, né, ali a pessoa pode fazer a contribuição a partir de 10 reais, né, tem contribuições mensais, pode ser 10, 20 ou 40 reais, né, e a partir de 20 reais tem as recompensas que tu falaste, né, 20 reais dá direito a um ingresso, né, por mês, 40 reais direito a dois ingressos por mês. Tá certo, Guaracim, muito obrigado por tua participação aqui no Radar Vida Longa, né, ao Cine Bancários. Obrigado. Apoia aí, então, ao Cine Bancários, espaço já tão integrado à nossa cidade, ao Centro Histórico, né, que vem contribuindo para dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira e latino-americana. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Radar aqui na TVE. Não sai daí! 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 É isso aí! Então, na noite, eu fui meio barata, tonta. Eu sei no futuro e me enjoguei Um lance desconhecido Hoje o passado Tá amassado naquele lixo Os bons momentos Refaremos desde o início Vou te encontrar Só pra ficar contigo Continuar metido Entre os teus cabelos lisos Vou mergulhar Fundo nos teus instintos Continuar metido Entre os teus cabelos lisos Ontem é tarde Eu li Coisas que te escrevi Fotos desfocadas Que eu bati Olhando teu corpo Veja-me Hoje o passado Tá amassado naquele lixo Os bons momentos Refaremos desde o início Vou te encontrar Só pra ficar contigo Continuar metido Entre os teus cabelos lisos Vou mergulhar Fundo nos teus instintos Continuar metido Entre os teus cabelos lisos Vou te encontrar Vou te encontrar Entre os teus cabelos lisos Entre os teus cabelos lisos Vou mergulhar Fundo nos teus instintos Continuar metido Entre os teus cabelos lisos Aqui no palco do Radar Hoje é a The Hits Vamos trocar uma ideia com eles E aí, Guri, bem-vindo Sal Radar Alô, alô, salve Tudo bom, Macias? Tudo tranquilo Esse som de vocês aí É tri-pop, né? Essa sonoridade Traz que influências, Guri? Ah, a gente é uma banda Que tem muita influência Assim, dos anos 80 e 90, né? E essa é a nossa veia, né? Desde 2006 A gente vem fazendo pop rock, né? Covers nacionais, internacionais, né? E agora, mais recentemente A gente tá com coisas próprias, né? Podendo tá colocando na roda, né? Como é que surgiu? Como é que vocês se conheceram Esse power trio aí? Isso aqui tem história Por mais de 20 anos, assim Mas, enfim, são esses 12, 13 anos aí Que a gente vem tocando, né? Em lugares bem legais, assim Em casas da noite e tal No interior também Todo mundo aqui tem uma história Bem longa, assim De outras bandas, né? Mas a gente tem aqui Por exemplo Em Porto Alegre No Vale dos Sinos, né? Pra Serra também A gente tem feito muitos shows e tal E é isso Tamo aí junto E tá saindo do forno, então Esse trabalho autoral de vocês Vocês que vêm fazendo muitos covers Até aqui Como é que tá sendo A recepção aí Do público, né? Com relação a essas músicas De vocês Bem legal Todo mundo tem curtido bastante Até porque a gente tá Também não tá procurando Fórmula Ou seguir caminhos A gente tá bem Dentro da nossa própria Identidade, né? De tudo que a gente ouviu até hoje Das coisas que a gente vem escrevendo Desde a adolescência, né? E então a gente vem colocando aos poucos Isso nos nossos shows, né? E as pessoas têm curtido bastante Até porque a gente fez um clipe, né? Recentemente Dessa música que a gente acabou de tocar Que é a Deja Vi Aham, a Deja Vi Que também tem sido executada Na rede mais nova FM, né? Sim, sim Então assim Tem uma boa parte do estado Do Rio Grande do Sul Que tá conhecendo a banda Tá conhecendo essa música, né? E a gente na verdade Tem feito os shows de sempre Assim, né? Com festas, enfim E tem sido super legal E como é que rolou A produção desse clipe aí? Por que a escolha Deste single especificamente? Pois é Mais recentemente, né? A gente despertou a atenção Do Raul Albornoz, né? Da Albornoz Music Que é um cara O cara Diretor musical aí Renomadíssimo, né? Produziu Malu Magalhães Armandinho Papas, né? O que que significa? Que coisa pra vocês, cara? Isso pra gente Na verdade É a sequência natural De um trabalho, né? Um reconhecimento, né? Muito, na verdade A gente também respeita muito O tal Tony Capelão Aqui da produção Também Da Albornoz Um salve pra ele A gente na verdade É super contente De seguir um trabalho De forma muito natural, né? Onde agora As músicas aparecem Com um pouco mais De maturidade, né? As produções são As composições São mais Bem acabadas, né? E também O vídeo que a gente Produziu Foi dirigido Pelo André Brancão, né? Com a participação Da Bibiana Halbert E a Angela Blaut Duas atrizes Que participam Desse clipe E ele conta Na verdade Uma história Assim, né? Bacana Que a gente Veio escrevendo junto, né? E a gente tem produzido Lá no Estúdio Soma Que faz parte De um complexo De produção audiovisual Em Porto Alegre Onde Albornoz Se instala Nos últimos meses Então aí A gente vem Trocando figurinhas E aí a gente Começou a trabalhar juntos Vamos ver Outros pagos Para a gente Começar a tocar também Como é que está A agenda aí De vocês? Legal A gente tem agora Sexta-feira Dia 23 de agosto No Digi Em Porto Alegre E também tem Dia 7 de setembro No London Pub Em Canoas Mas toda agenda Está disponível lá Isso que eu me lembro agora Assim As mais próximas Mas está tudo lá No Banda The Hits No Facebook É só entrar lá No Instagram E a gente vai se relacionando lá Para quem quiser conhecer Mais a banda E contratar Para algum baile Para algum casamento Algum batizado Então Entre em contato Que a gente conversa Tá certo Valeu A gente vai ouvir mais uma Com vocês em seguidinha O radar dessa terça Vai ficando por aqui Dá para conferir A reprise do programa Às 11h30 da noite A gente encerra Com mais uma Da The Hits Voltamos ao vivo amanhã Às 6h da tarde Tchau Mais um verão chegou A brisa anunciou Menina que calor Refresca o meu amor Eu levo na canção Todo o balanço dela Sobre a calçada zebra Desfiro charme dela As horas derretem As ondas do mar Por quem são levadas Se amarram no sol Astro que anima Qualquer fantasia E que te bronzeia Na maresia Me diga aí doutor Onde é que inicia Quem é que vem primeiro O ovo ou o dinheiro Leva no violão Sumir da estação Ela é a poresia Que faz nascer Que faz nascer As horas As ondas do mar Por quem são levadas Se amarram no sol Astro que anima Qualquer fantasia E que te bronzeia Na maresia Leva no violão Surir da estação Ela é a poesia Que faz nascer Que faz nascer Meu dia As horas Derretem As ondas do mar Por quem são levadas Se amarram no sol Astro que anima Qualquer fantasia Tchau